Nessa sexta-feira, 24 de maio, já fizemos o registro de quatro acidentes, todos os quatro acidentes com vítima de lesões graves, e desses quatro acidentes, três envolvem motocicletas. A gente tem observado que nos últimos dois meses, o índice de acidentes envolvendo motocicletas aumentou de uma forma substancial, os acidentes aumentaram aqui na nossa regional também de uma forma substancial, e o que a gente observa é que a melhoria do pavimento asfáltico está diretamente ligada a esse índice alto de acidentes. Contudo, vale observar que a presença de motociclistas envolvidos em acidentes é muito alta, é muito grande. Hoje, um percentual de 75% na data de hoje, 24 de maio, sexta-feira. Então, a PRF, ela se faz presente para que os motociclistas tenham atenção, tenham cuidado ao conduzir as suas motocicletas. Isso eu já disse várias vezes em outras reportagens que tivemos por aqui, que a motocicleta é o veículo mais frágil que compõe o sistema de trânsito. Então, quando um motociclista se choca com outro veículo, automaticamente vai acontecer a queda. E a gente não está fazendo nem menção do choque que acontece com o outro veículo. Então, a queda, por si só, já é motivo para que cause ferimentos graves. Então, os motociclistas têm que estar mais atentos, têm que ter mais cuidado, têm que ter mais prudência. A gente observa que o trânsito no perímetro urbano de Manhã Sul, ele está muito conturbado, como eu fiz menção agora há pouco. O pavimento asfáltico, ele melhorou de uma forma considerável. Há tempos atrás, há dois, três meses atrás, o pavimento asfáltico se encontrava em péssimas condições. E com a melhoria desse pavimento asfáltico, os acidentes aumentaram de forma muito substancial. Então, é necessário que cada um faça a sua parte. A gente observa que os acessos a áreas lindeiras à rodovia, eles são mal sinalizados. Existe uma carência muito grande de semáforos no perímetro urbano de Manhã Sul, para que seja feito um controle desse trânsito, das preferências. E, infelizmente, nós não temos isso. Então, dentro dessa situação, o que fica é a necessidade de cada condutor fazer a sua parte. E é o que não tem acontecido. Os motociclistas, eles andam em corredor, trafegam em corredor, ainda que não transponham a pista contrária, ainda que não transponham a faixa dupla contínua, mas eles andam em corredor. E andar em corredor é proibido. O Código de Trânsito, ele determina que o veículo tem uma distância mínima, lateralmente falando, para que possa transpassar esse veículo. E esse corredor em Manhã Sul, ele não possibilita, ele não viabiliza essa distância de segurança. Então, a gente observa que os choques que têm ocorrido, geralmente, são por conta de que os motoristas que estão trafegando na BR-262, eles param para dar preferência a veículos que estão saindo de pontos comerciais, que estão saindo de áreas lindeiras, de vias laterais à rodovia. E quando o motorista para, que ele concede a preferência para outro veículo, os outros veículos nem sempre estão esperando essa concessão dessa preferência. E aí acontece o acidente. O acidente que houve próximo ao Cicar hoje à noite foi exatamente dentro desse contexto. A carreta parou para que o veículo que estava em um ponto comercial atravessasse a rodovia. O motociclista, não sabendo, não observando, estava desatento, ultrapassou essa carreta. Aí aconteceu a colisão transversal, que é o que geralmente acontece. E a colisão transversal, pessoal, ela é muito grave, em detrimento do motociclista, porque ocorre choque com membros inferiores, sempre existe um risco muito alto de quebra dos membros inferiores e, infelizmente, foi o que aconteceu hoje. Então, é necessário que as pessoas tenham um pouco mais de parcimônia na condução das motocicletas, dos veículos mais leves, tenham um pouco de paciência, porque o trânsito no perímetro de Manhã Sul, o perímetro urbano de Manhã Sul, está muito conturbado, principalmente nos momentos de pico, que fica entre as 17 horas até as 19, e na parte da manhã, entre 6 e meia até 8 da manhã, que as pessoas estão se deslocando para os seus trabalhos e, à tarde, estão retornando às suas casas. É necessário, então, pessoal, que todos tenham e redobrem essa tensão, para que a gente tente baixar essa quantidade de acidentes. Está muito alto, todo mundo tem observado que a nossa região, inclusive a 116 também, aumentou muito, muito o número de acidentes. A gente tem que fazer alguma coisa para que a gente controle isso aí.